Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3 Vou abrir aqui o mapa Vou mostrar aqui, estou em Portland Depois dos episódios que eu fiz várias missões secundárias de Portland Vou estar voltando a fazer mais algumas missões da história para poder avançar Mais um pouquinho de missão da história principal então Vou estar fazendo aqui a missão que estou bem próxima, a missão do Joey Aí o Jota, que está mostrando no radar A missão do Joey E o Joey então nos apresentou o Tony Cipriani Que é um grande amigo do pai dele O Tony Cipriani que inclusive a gente joga com ele no GTA Liberty City Ele é o protagonista do jogo, a gente joga com ele Então ele está tendo problemas com os caras da triade São aqueles caras de roupa azul E eles tem lavanderias ali naquele bairro E o Tony cobre uma proteção para eles né E eles não estão pagando essa proteção Então a gente vai lá cobrar E como dá para perceber a gente não é muito bem-vindo no bairro deles E aí E aí Para na emboscada cara Olha que eu atropelei esses caras, vambora Vamos vazar daqui ó Está vendo todo lugar que eu passo Quando eu passo esse bairro chinês aqui eu vou tomar bala Vambora Olha lá Muito pelado Tem alguns que andam armados Tem alguns que andam com um taco de beisebol Mas sempre quando eu vou ali naquele bairro ali ó Por isso que eu fiz algumas missões secundárias antes ó Porque eu não vou conseguir fazer mais nada naquele bairro ó Cheguei Oh mulher suicida aí ó O Tony disse que não estava brincadeira cara Com ele não se mexe não Descatear já lá Mais uma conquista Alguma história meu velho A Uzi está disponível na Munation Beleza mas já peguei um monte ali dos caras da gangue Vamos lá fazer mais uma missão Já tem uma missão do Tony aqui perto mesmo Vou aproveitar e fazer ela Não vou salvar não Porque a missão que eu fiz agora foi bem curtinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desculpa Ma Sim Ma Eu quero que você destrua suas vans de caixa E manteiga qualquer triad que vai em seu caminho A 8BOL pode te suprar com o que você vai precisar Como o Tony disse ele não está de brincadeira Ele está declarando de vez guerra com a triade Essa vez ele quer que a gente destrói as vans da triade Tem 3 vans para a gente destruir Aparecendo no radar Eu vou ter que detonar essa vana Começa a chover aqui Tem uma aqui perto Vai estar Eu tenho que chegar e Deixa eu ver se eu tenho alguma arma especial Aqui ó Aqui já está aqui Ele só passou por mim Vou arrumar um jeito de Vou fazer um drive-by Aquele esquema de ficar com a câmera do lado Já arranquei a porta Vai ficar mais fácil matar o cara Vai ter que escudir a vana lá Tem que olhar para o lado e atirar Aqui ó Drive-by ó Fechar ele aqui ó Toma Não vai demorar muito pra estudar Beleza Já pegou fogo Não foi tão difícil Uma atrás da outra Não tá muito longe Vou fazer esse esquema aqui Não, bastante não Tô acabando a munição de use Acho que é bom se tivesse bastante munição de use Apesar dela estar disponível agora na área de arma Eu vou ir do jeito que eu tô aqui Também tem uma shotgun Se eu conseguir parar o caminhão dos caras E depois descer e dar tiro de shotgun Essa opção também Ele é muito rápido Eu tenho que deixar a shotgun já selecionada São bem rápidos O caminhão Agora que ele percebeu que eu quero ferrar com ele O caminhão pensa Eu vou fechar ele aqui Ele empurra Agora vai Não, não deu Vai, vai Um tiro de shotgun e explodiu o caminhão Já era Aí moleque Falta mais um Acabou andando certo Também o poder Eu já tinha batido um pouco nele Essa shotgun É muito apelona Nossa Nossa O carro fez um loop ali Ah, perdi Nossa, gostava muito desse carro Não sei se você pegar um carro Aqui atrás dele Não pode ser isso aqui 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 Vamos embora Vai logo, vai logo, cara Desce Nossa, que loucura, cara Vamos embora Vamos atrás Falta a última Última vanzinha A explosão não acerta Qualquer veículo Ah, ele tá aqui Vou virar aqui Vou andar de frente com ele Vou fazer esse esquema Tá vindo de frente comigo Vou bater de frente Com o caminhão dele Vou fechar ele aqui O carro não quer parar não Ele não para Agora parou Vou fazer esse esquema O caminhão dele Tá bem destruído também Não dá para fazer Aquela manobra Que faz o carro Porque o caminhão é mais pesado Olha lá Bateu no táxi Roda O cara não roda O caminhão é pesado demais Olha lá Ele vai embora Ele vai ficar fazendo Aquele esquema lá Vou atrás dele É mais lento Vou tentar fechar ele aqui Ele vai ficar fazendo Ele vai ficar dando volta No quarteirão Não adianta seguir ele Olha lá Não sei que ele mude o caminho Ah mudou o caminho Olha aqui a tampa Eu tenho pouca munição Se não fazer o drive-by Olha não capota meu Se você eu tinha cap... Olha pegou fogo Agora já era Já era É missão cumprida Mais 20 mil Vamos lá fazer outra missão Ah não Acho que eu vou salvar primeiro Fiz duas missões Vai tirar alguma coisa errada Então vou lá salvar o jogo E já volto para a próxima missão Salvei o jogo Já é madrugada Vou fazer aqui a missão do Joey Estou aqui mais perto dele Tem mais a missão do Tony lá Mas vou fazer isso aqui primeiro Exatamente Maravilha Maravilha Só uma luta Maravilha Missãozinha cabulosa, vamos lá Essa missão que você tem que se elegir, hein Senão os caras acabam com você rapidinho Vamos lá pegar, não tá muito longe O carro, deixa eu ver, aqui por baixo Por esse caminho aqui Então é uma treta entre os leones e os forelli Então tem um carro estacionado ali Opa, quase bati Ali tem um carro estacionado É o carro do presunto, porta-mala Quando eu pegar esse carro aqui Surpresinha, olha lá, os caras estão lá naquele carro Podia destruir agora, aquele carro lá de primeiro Os irmãos forelli Leva o carro pro triturador, olha lá Já começou a bater em mim, olha lá Tem que ser rápido aqui, olha lá como o cara detonou Olha que agressivo, olha lá, já dá pra ver o O presunto ali, olha lá Olha lá O bogo ficou exposto, então já Nessa hora aqui, olha lá Tentar despistar ele aqui, mas não dá não Nossa Os caras são violentos Sentinelo deles ali, olha Um carro rápido Entrar aqui no bairro chinês Os chinês não gostam deles, olha lá Só que não gostam de mim também, olha lá Vou passar aqui no meio do bairro chinês Vou tomar tiro Ah, só que eles vão tomar tiro também, olha Vai fora Olha só que o carro vai aguentar, olha Tem isso também, olha, o dano do carro, olha Olha o bagulho expostão, olha só se missão Não tem essa parada, olha lá Olha, já saiu o capu do carro Ainda bem que eu tô muito longe no negócio, né Menos mal, dá pra aguentar ainda Ficou rápido, olha lá Nossa, ele vai seguir a gente até lá Nossa Ó, estrela de polícia Beleza, chegando Nossa, o cara tá perseguindo a gente até lá mesmo, olha Agora se ferrou Olha, o cara seguiu até no final da missão Olha lá, até lá, ó, ó Agora já é, agora já não é meu Beleza, ele sai do veículo Nossa, ó, ó, ó Ó, vem pra cima, ó Toma, toma, toma Toma shotgun aí, ó Toma Ai, ah Haha Ah, o outro aqui, ó Tomou Levou, ó Aí, não é gostoso atirar de shotgun nos outros? Aí, ó, que maravilha Beleza, tem que ficar aqui perto pra não... É uma missão falida, ó Deu até uma conquista, Oxetower Descarte provas Missãozinha até que me dei bem nela dessa vez, né Já falei outras vezes Às vezes joguei, mas... Essa vez deu certo Vou lá então fazer mais uma missãozinha Essa foi até rapidinha Acabou dando certo Beleza, passei ali, salvei o jogo, né Pra garantir Mas agora já vou fazer mais uma missão aqui do Joy What a ride she's gonna be, huh Alright, listen Get some wheels to the safe house at St. Mark's And pick up a few friends of mine They're hitting the bank and they need a driver I gave my word that you were the man So don't screw this up Get him to the bank before 5 o'clock Not a minute after Ah, essa missão aqui não acho tão difícil Deixa eu ver, esse carro aqui serve Não, ele tá um pouquinho estragado Acho que é melhor pegar um carro mais novo, né Gente, eu precisava pegar uns caras, né Porque esse carro aqui serve tomar um pouco de dano Vamos achar um outro carro, quatro portas Aqui, eu arrumo esse aqui Esse aqui serve, mas eu queria que ele tivesse em um estado Olha lá, eu vou pegar essa aqui Vou pegar aquela, essa Patriot aqui, ó Perfeito, aí é um carro bem resistente Vou pegar esse aqui pra garantir, né Porque aquele ali, poucas batidas que eu dou nele Daqui a pouco ele tá pegando fogo Vamos lá pegar os caras Os caras vão fazer um Um pequeno assaltinho no banco ali Sai fora, caminhão Olha o caminho de lixo Fuzine Aí Entrar lá, lá vem os meliantes Vambora Vou até o banco na rua principal Ah, os caras vão fazer uma fita ali Ah, o som do carro de sorvete Ó, o carro de sorvete tá aparecendo toda hora Nessa versão do GTA aqui É bem difícil achar ele, ó Ó, tem bastante carro na rua A densidade demográfica de veículos aqui É muito grande Vou pegar esse atalho Aqui uma estrela de suborno Quando a gente precisa, não tem Beleza, chegamos aqui Tá feita a parada Vamos embora Ó, três estrelas de procurada Ó, a polícia tá em cima já Olha lá, aquela estrela que eu falei Deixa eu voltar pelo mesmo caminho Eu pego ela Aí já diminui pra duas Olha lá Só porque eu falei que não ia ser útil Duas estrelas já ficam mais de boa Valeu Tá o P-Spray aqui perto também Nossa, eu atropelo todo mundo mesmo Tô nem aí Vambora Vamos usar aqui o P-Spray Esse carro aqui também serve como veículo de exportação Tem a lista lá de veículos que são entregues Mas eu vou fazer isso aqui no episódio separado Tem a localização dos carros e tal Beleza Me levei da polícia Toma cuidado pra não atropelar ninguém Agora é só levar Cuidado, cara O cara queria suicidar ali, ó Atravessar aqui Entregar os caras de volta E a missão vai ser concluída Ó, a polícia doida Atropelou o cara ali, mano Olha só Bem de boa Missão cumprida Vamos fazer mais uma missãozinha aqui Pra fechar o episódio Vou continuar direto aqui Porque essa missão é bem de boa Vamos salvar Mais uma missão do Tony Cipriani Tony Cipriani e sua treta com a triade Tony Cipriani Ah, dessa vez o Tony nem tava aqui Quem respondeu foi a mãe dele Disse que tinha um bilhete A gente leu esse bilhete Tem mais um trabalho pra gente Ele disse que os caras da triade vão pagar Aceitaram pagar as coisas É isso que a gente vai ver agora A gente vai lá pro lugar da coleta Mas isso como se trata de GTA Não está me cheirando muito bem É estranho os caras quiserem pagar assim Tão facilmente as coisas Eles devem tentar tramando alguma coisa Estão tramando alguma coisa Estamos aqui no bairro chinês Um bairro bem hostil pra gente Neste momento Os caras não gostam da gente Quando a gente passa aqui A gente toma bala Beleza Está aqui a maleta Vou pegar a maleta Vou até me armar aqui Ficar com a shot Ah, não me diga que é uma armadilha Estou cercado Os caras começam Pior que dá dano pra caramba Mesmo os caras de taco de beisebol Você vai vacilar Quase metade da minha vida Tomar cuidado que eu pudesse Aqui no NPC Vamos te ferrar lá Tem um caminhão Morre Ainda bem que ele desceu do caminhão Achei que ele ia me atropelar Ali, ó Uai, ia quase Trinta e pouco de vida ali Tem que ficar esperto Olha lá, mais um de van Morri, ó Ah, morri, eu morri Nossa, o cara não quis me atropelar Agora achei que ia morrer Tomar um shot na pelona Mais um aqui, ó Só vou meter bala Fazer o simples Não inventar não Porque senão eu vou morrer aqui Tenho pouca vida Tenho que fugir da polícia Vamos embora Vamos vazar aqui Vamos vazar esse lugar Vamos lá pra outro lugar Vamos lá levar a maleta pro Tony Tomar cuidado aqui no bairro chinês Os caras não gostam mesmo, ó Não gostam da gente Toda vez que eu passar aqui Eu vou ser recebida a bala Vamos lá entregar a maleta pro Tony E finalizar esse episódio No próximo episódio Vou estar fazendo mais algumas missões Continuar a história Depois mais algumas As últimas missões secundárias Da saída aqui É isso aí Essas foram as missões Do esse episódio Eu continuo Com as missões da história No próximo episódio Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço E até o próximo Falou Tchau 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 Tchau